Salve família, filho e mesa, mais um vídeozão pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, vou reformar meu mozão Comprei o Monza Relíquia no Leilão, é o Monza 4 Portas Já adiantei o projeto do Monza, coloquei um turbão no Monza, nitro e tudo mais Troquei a roda do Monzão, vamos pegar um carro que cofre para nós dar um circuito na cidade antes de equipar o Monza E aí, vamos de Ferrari, vou dar um cheque de Ferrari aqui, Ferrari 1 na azul Topada, quem não baixou o jogo, se você irá na descrição aí, tá adquirindo o jogo e tal Então você vai na Play Store, pesquisa assim, carros baixos, tá? Baixe lá, o jogo é muito da hora, hein? Olha O que nervurizou o top de Ferrari O Ferrarão aqui é a vivência, mano Bora Ferrari, bora Ferrari Representa, representa Essa aqui é a doida, essa aqui é a brava Essa aqui é a pura, né? Diferenciada Tá cuspindo um fogo, mas não é que é do Renato Garcia, hein? Essa tá chave, hein? Opa! Vamos vir aqui na jacaré grife Depois eu venho, depois eu venho aqui na jacaré grife Vou vir aqui trocar a roupa ali e a gente vem com o Monza Bora Ferrarão Esses pipocos, mano, o que ela dá é muito louco, hein? Vou pegar por aqui, ó Aquele rolê top Passando pela PRF, hein? Passando pela PRF ali, ó Nossa, mano Espatifié a Ferrari, velho O que é isso, velho? O que é isso? Meu Ferrarão, não pode acontecer isso Oh, meu Deus Meu Ferrarão Tem que dar arrumada desse volante do Ferrarão, cara Que ele gira o... Tá girando o contrário ao volante, né? Deixa que o Ferrarão vir pro jogo Tá acontecendo isso aí Ah, mas calma, tá arrumando todos os bugs do jogo Começando pelos faróis, iluminação dos carros Tamo dando aquele ajuste, né? Aquele velho ajuste pra ficar da hora Mas fala disso, Ferrarão, não tá top Aí, ó Essa Ferrari aqui é pro jogo, mano Com o intuito de ser a Ferrari do Renato Garcia, mano Aqui é a Ferrari 458 Itália, tá? Diferenciadona Natura Vamos pegar o Monzão logo Vamos pegar o meu Monzão ali Pra nós ir logo pra... Pra reforma, velho Aqui meu Monzão, aqui, ó Vamos pra reforma, meu filho Pra você merece uma reforma Monzão antiga, né? Vamos lá Aqui o Reval de Monza Deixar o Monza bonito e equipado, né? Bora, bora, bora Bora Tem pressão esse Monza, velho Olha, olha Aqui vai pra reforma, pode quebrar, né? O Zéla da Relíquia, velho Aqui é dos brabos, né? Pra deixar um verde, sei lá Um azul, um vermelho Uma cor que fica da hora no Monza O vermelho fica top, né? Porque é uma cor exclusiva Uma cor única, né? Um laranja, será que fica da hora nele, velho? Um tom de laranja aqui Que fica da hora Esse aqui mesmo, né? Será que esse laranja vai ficar mais top? É, a cor aqui tá complicado, né? Deixa esse laranja mesmo no Monzão Daqui uns dias até O sistema de trocar roda no jogo Que o sistema tá muito brabo de fazer, mano? Nós conseguimos, quer dizer O sistema de trocar roda Pra colocar no jogo Não é complicado, mano Já até coloquei o sistema de trocar roda Na oficina Mas teve um porém As rodas ficam grandes Em alguns carros E... Em outros carros Fica pequeno, cara Um exemplo As caminhonetas Vamos pegar Vamos pegar aqui Uma roda pro... Pro Uno A roda fica alinhada Quando chega na caminhoneta A roda fica pequena Aí o que falta, cara É um sistema de... Aumentar o tamanho da roda Pra ter esse sistema Não tem que ter... Eu não manjo Quase nada, né? Quase nada, não Programação não sei nada Também não tem uma... Tentei até aprender Mas é barril, cara Eu não quero estressamente com isso, não E também o MicroDroid Também não... Ele tem um pouquinho De programação Mas não... Não tem a manha Foi esse sistema, cara De aumentar o tamanho da roda Então, por isso Que não tá com a roda No jogo ainda Pra vocês trocar, velho Tá? Esse negócio tá dificultando Todo mundo Até hoje aí Travou mesmo Travou, travando Não conseguiu desembolar Essa parte da troca de roda Então, por isso Que não tá no jogo ainda Não é simples de fazer, velho Pra quem sabe fazer Tem um estúdio Tem um estudo, né? Quero falar estudo, velho Estúdio Pra quem tem um estudo, né? Estudou pra saber fazer aquela coisa Sabe fazer, né? Simples E também não funciona Tipo, pegar do outro jogo E colocar aqui no... No meu jogo Até falei com o SEB Ele falou que tem que estudar programação Mas isso aí Até pensei Mas estou fora Chega de estudar, né? Estudei só no colégio A pulso Imagina estudar mais coisa Não dá pra mim, não Vamos escolher aqui Uma camisa qualquer Vamos botar aqui Vamos ficar trajado Com o kit do jacaré, né? Vamos trajar aqui O kit do jacaré Criar jogo Não é um negócio muito simples, mano? Então eu estou fazendo O que nós sabemos, né? Quem não sabe Tenta aprender Sei lá Não quiser Não coloca no jogo Mas o importante É que o meu sonho Está realizado, meu filho Consegui fazer o jogo aí Pra quem não sabe Pode ser o Michael Droid Que me ajuda A fazer o jogo, mano Se você ir no canal dele E pesquisar, né? No YouTube Michael Droid Baixa aí E se eu lembrar Vou deixar na descrição Cala, Monza Cala, Monza Que tem que correr, mano Monza está agoniado Pra andar, né? Vamos dar um circuito Na comunidade com ele, velho Altúnio Altúnio Mano, que Monza forte, velho Olha, olha aí, ó Pensa no Monza ousado Esse aqui está forte, velho Dá pra impressão Parecer com o Omega, né? O Monza parece com o Omega, mano Meio assim de lado, né? Aí, ó É top o Monza, hein? O quarto porta mesmo É chavoso, velho Já duas portas Não curto muito, né? Ó Só puxar ele No freio de mão De leve, né? Tentar entrar na rua Na casa dessa aqui Na comunidade Já consigo entrar aqui, velho Talvez isso aqui Dá pra entrar Será? Isso aqui dá, né? Vamos tirar o carro da rua, né? Vamos parar o foguete No meio da rua Ele dá um alerta aí, ó Aí, ó Para aqui o Omegazão Omegazão não, né? O Omegazão Tá querendo botar um Omega no jogo Até queria colocar um Omega no jogo Só que não pensava mais pra frente Não pode vir pro jogo aí O Omegazeira Vamos subir aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí O negócio da B.O.A. Tem que subir aqui em cima Assim, ó Bora, bora, bora Dica útil Quando acontecer isso aqui, ó Você aperta pra correr Tá que ele sai, ó Bora, bora, bora Quero subir aqui em cima Eu vou conseguir subir aqui Não sabia de nada, meu amigo Bora, quase aí, hein Agora deu brabo mesmo, né? Agora deu zebra, velho Deu zebra, velho Tá indo, tá indo Devagarzinho vai chegar lá, né? Devagarzinho vai chegar lá Pera aí Vou dar um pulão aqui, ó Quero subir lá em cima Quero ver a vista de cima, né? Aí, ó Subindo um pulo, ó Tá achando o quê? Fazer desenrolado, rapaz Nossa Tentando pular a janela Não dá pra pular a janela, não, né? Não dá pra pular a janela, não, meu filho Aqui o negócio aqui é doido, hein? Não dá pra nós pular a janela aqui, não, né? Não dá, não Mas dá pra fazer uma dancinha aqui em cima, será, velho? Fazer dançar só porque ele bem quer funcionar, né, velho? Aí, é Ouço outro trabalho pra descer também, ó Pra descer é mais simples, né? Não é muito complicado, não, aí, ó Tão descendo Não vou conseguir sair da casa, não, velho? Eu já vi, velho Consegui entrar, não vou conseguir sair, velho Tô preso, tô preso, mamãe Tô preso, rapaz Isso aí, essa aí, ó Agora tá pra correr que ele sai, tá? Vamos pro final rolê de carro mesmo Que é o melhor pra mim Final rolê com esse Mãozão top Diferenciado dos iguais Deixa o like aí, tá? Deixa o comentário também Todos os dias Vai sair Vai sair Três conteúdos Pra vocês Vídeo de meio-dia Quatro Meira-tarde E tem também Sete da noite, lembrou? Vou fazer um cortejo por aqui, ó Dar um rolê na comunidade Opa Nitro, nitro Subiu a pulsa, né? Ele tá abaixo, velho Aí tá ligado, né? Engancho em quase tudo Bora, ômega Ómega Agora eu falei no ômega Só fiquei só com ômega na mente, né? Essa casinha aqui já é maior pra entrar, né? Essa aqui já é mais A porta já é mais de boa pra conseguir entrar, velho Aí, ó E galera, aí se for o videozão aí Se puder deixar o likeão É fortalecer demais Se for novo no canal Se inscreva também Vai na Play Store E pesquisa carro baixo Tá embaixo o jogo lá Falou, valeu Fui